Uma das falácias que muitos conservadores e tradicionalistas fazem é achar que é possível por instrumentos culturais reinstaurar o passado que existiu. O que muitas dessas pessoas não percebem é que eles geralmente são pessoas em profissões como advogados, escritores, intelectuais de uma forma geral. Eles não têm uma conexão, por exemplo, com a tecnologia. Eu não conheço muitas pessoas que são youtubers e são, assim dizendo, a voz da direita no Brasil ou até fora, que são, por exemplo, engenheiros, programadores ou até mesmo empreendedores. Mas se você tivesse pessoas na direita, nesse nosso movimento, que fossem mais técnicas, que vissem e entendessem a tecnologia do mundo, que fossem até um pouco mais analíticas, a resposta ia ser muito diferente. Ok? Porque é o seguinte, se você entende como funciona um computador, se você entende como o Facebook é criado, ou como os seus dados são utilizados no Facebook, ou como até o YouTube funciona, como funciona o famoso machine learning, deep learning, o big data, um termo meio marqueteiro, mas que fala bastante coisa, você entender que esse ideal utópico tradicionalista de voltar a uma sociedade, assim dizendo, medieval, é simplesmente impossível. A única forma que você conseguiria, assim dizendo, voltar a esse passado nostálgico, é você destruir todas as tecnologias que existem hoje em dia. Você está me entendendo? É uma questão muito simples. A gente desconsidera a consequência que algo como, por exemplo, o smartphone realmente tem. O que a gente pensa, ah, eu estou no Facebook, não tem nada demais lá, mas o que você não percebe é que a sua verdadeira alma, até um ponto, você é espiritualista aqui, mas toda a sua personalidade, todo o seu inconsciente, quem você é como si, é transposto à sua identidade digital. E como consequências, essas mega corporações acabam realmente tendo um controle sobre o seu comportamento de uma forma que jamais seria possível. Você está me entendendo? E se essas mega corporações têm um incentivo financeiro em promover certas ideologias, certas ideias até um ponto, elas vão conseguir fazer isso muito, muito, muito bem, numa escala gigantesca. Ok? E se você chegar e falar assim, olha, é muito fácil, você só precisa acreditar em Deus, você só precisa esperar que tudo vai dar certo e vai voltar a um passado como era. Você está sendo completamente, entendi, idealista e ignorando a realidade dos fatos. Ok? Ignorando a realidade dos fatos. Por exemplo, vou falar uma coisa bem simples, que é a bioquímica. Ok? No passado, vamos falar 300 anos atrás, 500, 1000 anos atrás, a mulher não tinha controle sobre a sua própria reprodução. Quando tinha, era extremamente em termos primordiais, certo? Ela teria que primeiro ficar grávida, muitas das vezes, para depois abortar por aqueles métodos brutais que existiam no passado. Mas hoje em dia, a mulher simplesmente nem precisa se engravidar. Ela tem um controle até sobre isso. Ok? Vamos falar em termos históricos, ok? Com a revolução industrial, com o desenvolvimento da mecanização, ok? Muito trabalho que era feito por homens simplesmente foi automatizado. Ok? Você não precisa mais de trabalho braçal, que em tese seria algo diretamente ligado a um trabalho que somente um homem faria. Ok? E se você perceber, cada vez mais, a nossa economia é baseada em serviços, ok? Em sistemas abstratos de pensamento, que não são necessariamente ligados ao trabalho braçal. Vocês não sei se já ouviram falar, mas até propriamente transporte é algo que muito provavelmente no futuro vai ser completamente automatizado. E quantos caminhoneiros não são homens, ok? É um exemplo bem básico aqui, tá? Então, assim, você não tem como desfazer os feitos tecnológicos e históricos. Você vai esquecer que a revolução industrial aconteceu? Isso é impossível. Isso é uma falta de pragmatismo e realismo. E até um grande ponto, uma ignorância histórica. Então, se você quiser mudar o atual, o status quo até um ponto, o jeito de você fazer isso não é você ficar falando, ah, isso aqui é ruim, vamos voltar ao passado. O jeito de você mudar é criando novas tecnologias, é criando novas inovações, novas formas de pensar. Vamos pensar no caso do Bolsonaro, um caso bem simples, ok? Você pode odiar ele, mas ele jamais, com as ideias dele, ia conseguir qualquer apoio, qualquer apoio, ou qualquer tração, qualquer movimento que ele ia, ele jamais conseguiria o que ele conseguiu se a internet não existisse na forma como ela existe hoje. Se nós não tivéssemos os nossos smartphones e compartilhando os vídeos dele a cada segundo, seria simplesmente impossível. Então, por exemplo, a forma de você lutar contra o status quo político que existe no Brasil há uma quantidade de anos tremenda, por várias décadas, até séculos, não é você chegar e ficar espalhando ideia por forma de livro. É você ter o meio de comunicação, você ter a tecnologia que realmente dá a oportunidade que uma pessoa com uma certa opinião consiga atingir milhões de pessoas no clicar de um dedo. Você está entendendo? Então, é simplesmente isso. Colocados nessa perspectiva, no passado, era muito fácil para uma mulher não te trair. Era muito difícil para ela te trair. Porque, assim, as comunidades eram menores, não existiam cosmópolis como existem hoje em dia. Se você mora em São Paulo, se você mora no Rio, quantos homens não estão ao redor da tua mulher? Não somente isso. Vamos partir do princípio do que existe hoje em dia. Qualquer homem no mundo consegue mandar uma mensagem a qualquer mulher do mundo, praticamente. Tudo bem? Você consegue entender a dinâmica disso? Mesmo em questão, por exemplo, de seleção. No passado, tinha uma comunidade que era bem menor. Não eram cidades tão grandes, mas não só isso. O contato físico era a única forma de você conhecer uma pessoa. Agora, hoje em dia, você entra no Tinder, eu mesmo, se eu entrar, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Onde eu peguei aquele negócio que você via quem tinha te curtido. Eu fiquei jogando lá duas horas aquele negócio, faz uns anos já. Quando eu vi, tinha uma coisa com 650 matches. Sem 150 likes, eu acho. E, então, você observa que o jogo começa a mudar completamente. E você fala, ah, é só você banir isso. Entende? Todos esses jogos são só querendo colocar como se fosse, assim, uma tampa num tsunami. Tá entendendo? É um tsunami. É uma singularidade tecnológica que aconteceu. E você não tem como voltar um passado que já tá morto. Você tá entendendo? É simplesmente isso. Não é um pessimismo. É uma forma de pensar. Então, por exemplo, se eu fosse tradicionalista, eu não ia ficar tentando pregar que, ah, o Facebook é ruim, tecnologia é ruim. Vamos voltar a um passado em que as pessoas liam os livros, não existia televisão, isso ou aquilo. Não. Eu acho que talvez seja esse um dos grandes erros que muitos religiosos fazem. A questão é simplesmente entrar dentro desses meios, promover eles, deixarem eles melhores e, com isso, promover, por exemplo, tua fé. Você tá entendendo? Você vê, por exemplo, que muita igreja evangélica tá simplesmente decimando a igreja católica em termos de obter fiéis até um ponto. Nem só isso, até como manter os fiéis, em passar a mensagem que é correta. Por quê? Porque eles sabem usar os meios de comunicação da forma correta. A igreja católica ainda não sabe, ela ainda tem essas dificuldades de se transpor à modernidade até um ponto. Então, é simplesmente isso. É óbvio que vai ter muito tradicionalista que vai me odiar nesses vídeos, que vai falar que eu sou um completo estúpido, vai querer usar uma escolástica e vai querer me, enfim, ficar preso nos detalhes e me expor. Mas essa aqui é uma visão geral, entende? Nós estamos numa realidade tecnológica que simplesmente nunca existiu no passado. Tudo bem? Nunca existiu. Pensa só em termos demográficos. Tudo bem? Você pensar a quantidade de pessoas que existem hoje em dia e comparar isso ao resto da história humana. Tudo bem? É simplesmente incomparável. E você tem que se iludir demais para achar que é só você falar sobre Deus, sobre tradição e sobre um passado que você nem mesmo mais lembra, que tudo vai dar certo. Mas é só isso. Se você concorda, discorda, deixa um comentário. Eu vou responder a cada um deles. Deixa um like, compartilha. E é só isso por hoje. Até mais. E até mais. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até mais. Obrigado.